No, 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 no. A batalha final entre deuses e a humanidade Comprovado que humanos venceram os deuses podem O palco da batalha é dessa vez essa cidade Cariosa Londres do século XIX Aparece o sévice em meio da ilva-escuridade Buscar de óleo e joguei vocês em terror O assassino mais infame da humanidade Eles me chamam de Jack o estripador Abaixo das ruas, pilha diz essa cidade Sou de outra cidade, distinta da primeira Sempre pude enxergar essa hostilidade Desprezo e maldade, pela minha pobreza Posso enxergar a cor das emoções Nem sempre elas são tão belas assim Enquanto eu enxergar a cor da minha mãe Serei feliz, seu amor por mim é tão grande Eu passei casal contra a damar Nesse momento eu não pude acreditar Nas palavras que minha mãe podia falar Porque Deus usava, seja que ele não vai voltar A cor que eu enxergava não era pra mim Seu amor, você não pode se corromper assim Por libertá-la da sua dor Acertando sua garganta, se forma uma bela cor Você está tão bela a trama, já que o medo te dominou Desapareci nas ruas de Londres, desde então Ao mesmo tempo da luz que vem da revolução Cidade de Londres deu a luz a uma grande escuridão A escuridão foi chamada pra batalhar Sem pedir tanta luz, espero que isso valha De alguma coisa, pois agora é minha Volundi Vai ser a papel qualquer coisa do campo de batalha Hora do chá, então me perdoa Dizem que a Volundi era minha tesoura Tudo era mentira Pão de sua faca, se você nem sabia Gosto de um cavalheiro Foram personalizadas a personalidade Você sabe o único melhor Que o irmão não souberam de você na perversidade Poderosa era treinar de medo Melhor você não julgar antes de reconhecer O primeiro ato foi soberbo Pergou Veremos no segundo ato o que vai fazer Pela sua mão Me mostre a sua cor Me permita ordelente Te apreciar seu terror Pergou Pergou Teu serente De Londres Ou pavor O maior seria o Pilar Check O instinto a dor Ter a cor é minha única razão de viver Se é o presente Que os deuses vieram me conservar Tu dois Será que eu posso esperar muito de você? Quando você morrer Qual cor você vai ter? São colocadas em todo o campo de batalha Acredite-se é impressionante Caindo pela rua Assim eu teria um guata-chuva Visão do tempo uma chuva cortante Você acreditaria As pessoas ficam tão lindas quando morrem Talvez entenderia esse vício também Me pondo em desvantagens e perguntou como pode? Humanos acumulam o Big Bang Deus, você perdeu o seu braço Seu orgulho guardado Por uma coisa que humanos forjaram Minha volume de arma pousa Tudo o que eu fiz foi presa Tudo o que eu toco com a luva virar Então você já entendeu? Vamos pro ato final Londres é domínio meu É uma cidade de arma mortal Não tenho pra onde correr Não me despo O prédio cai em cima de você A pirada de um demônio É bem-vindo de volta adeus Você com tantas cores belas Tanto amor Pra gente descrever o que eu sentirei Eu dupe tá louco mas pela cor London Brades Falling down Falling down Esse é o outro final Outro final Outro final E mostro E mostro a sua cor O maior seria o pior O maior seria o pior Um instinto a dor Um instinto a dor Obrigado.